Para você, a jogada do Giovanni Augusto, que treinou ontem no Corinthians, reforço para a temporada de 2016. Dá uma olhada no que ele fez, ó. Dois chapéus, meu amigo, olha lá. Um, dois e pamba, um tapa para o meio. Daqui a pouco a reportagem completa no próximo bloco. Até já. Libertadores, o Corinthians também vai. Vai estrear contra o Cobreçal no dia 17 de fevereiro, mas até lá o time ainda tem que se preocupar com o Campeonato Paulista. E o Tite está apostando num cara que não teve muitas chances anteriormente, antes, né? Nesse momento que o Corinthians vive. É o Angel Romero. Confira aí. Novos rostos são bem-vindos. Giovanni Augusto e André foram recebidos e, apesar de ainda nem inscritos no Paulista, já mostram o serviço. O André leu a cartilha do Tite. Intensidade. Marcação em cima o tempo todo. E ainda deu o passe de calcanhar para o Giovanni Augusto mandar essa aí. Dois chapéus no primeiro treino. Deve dar uma moral com o treinador, né? A preocupação pela falta de opções virou concorrência no Corinthians. Ainda tem o Guilherme para entrar na briga por posição. Quem está com moral no momento já não tem vaga garantida, mas também não pretende deixar a chance escapar. Na equipe titular. Então vou lutar, vou trabalhar para isso, para ganhar uma vaga. Graças a Deus agora as coisas estão acontecendo como eu quero. Levou um ano e meio para o Romero finalmente caminhar pelo CT e se sentir em casa. Ficou muito tempo no banco, mas essa história acabou. Agora ele está com, são três gols, dois no torneio da Flórida e um na última vitória contra o 15 de...